Será que você trabalhou muito em 2023 e perdeu alguma coisa que aconteceu esse ano? Pois é, a gente vai então relembrar muitas coisas aqui no seu bloco social. Então vamos relembrar os famosos cantores, atores, atrizes que saíram do armário e se assumiram gays, lésbicas, bissexuais ou algo mais em 2023. Vamos lá gente, sem muita enrolação, vamos falar sobre o Leonardo Midorin, ele que fez novelas como Senhora do Destino, Malhação, Mulheres Apaixonadas lá na TV Globo. O que muita gente não sabia até 2023 é que o rapaz é gay e inclusive tem namorado. Pois é, muita gente ficou surpreso quando ele apareceu em suas redes sociais postando um namoro de cerca de um ano e meio. A novela Mulheres Apaixonadas foi reprisada em 2023 e esse foi um dos assuntos mais comentados. Você sabia ou você não sabia? Vamos lá, a gente chega ao grande Caio Blah. Ele já figurou em várias novelas da TV Globo, muitas de sucesso, como O Sétimo Guardião. Ele namora a atriz Luisa Arraes. O que muita gente não sabia é que o ator já namorou uma mulher trans. Sabia ou não sabia? Ele fez essa revelação em uma peça teatral no Rio de Janeiro, quando estava lá com vários famosos e ele disse já namorei, me relacionei com uma mulher trans. Muita gente diz que é a sobrinha da Roberta Clouse. Você sabe dessa história? Já a nossa eterna Nazaré Tedesco, Renata Sorrá, também teria saído do armário na mesma peça que o Caio Blah. Perguntada por uma travesti se ela era hétero ou bissexual, Renata na ocasião disse que sim, que era bissexual. Muita gente comentou. Nos anos 1990, muito se falava sobre Renata Sorrá ser namorada de Maria Bethânia ou de Simone Bittencourt, cantoras da MPB. Bom, depois que muita gente falou sobre o assunto, a assessoria de Renata Sorrá disse que ela estava apenas brincando e que ela é hétero. Vamos lá, chegamos a Gilberto Gil. Pois é, o pai da Preta Gil, da Flora Gil, resolveu sair do armário em 2023. Na verdade, Gilberto falou que na infância, na adolescência, quando era jovem, ele chegou a se relacionar com homens, mas que ficou logo ali. Que o corpo, naquela época de adolescência, de juventude, tinha mais desejo sexual. O que não aconteceu depois que ele se casou, depois que se tornou pai, vovô. Mas ele não queria levar essa história para o esquecimento. Ele queria se assumir bissexual. Vamos para três artistas da nova geração. Pedro Sampaio é um DJ e cantor que faz muito sucesso, principalmente na cena do funk e do pop brasileiro, principalmente entre os jovens. Desde que surgiu, muito se especulou se ele namorou o Pablo Vittar, se ele namorou a Luisa Sonsa e que, na verdade, se ele era gay, hétero, bissexual ou alguma coisa. Em março, no Lula Palooza, ele resolveu postar em seu próprio telão durante um show a frase, Pedro bissexual. Pois é, tirou a dúvida de muita gente. E, logo depois, ele assumiu o namoro com o Rodrigo Meiker. Chegamos a duas sensações da música sertaneja e do forró. Mari Fernandes, se você é dessa nova geração, com certeza já ouviu falar nela. Está estouradíssima em todo o Brasil. Seja no funk, no sertanejo, no forró, todo mundo a conhece. Já agora, em outubro, pertinho do final do ano, ela participou de um podcast com Lucas Guimarães, o marido do Carlinhos Maia, e resolveu assumir que já ficou com meninas e que não tem nenhum problema com isso. Deu uma exclusiva e muita gente ficou chocada. É uma nova geração do forró e do sertanejo bem diferente. Já o amigo dela, o Natan, ou Natanzinho, que também estava na oportunidade, foi entregue pela amiga. Segundo ela, no podcast, eu lembro daquele seu casado. Pois é, Natanzinho ficou com muita vergonha e todo mundo comentou. Em outras redes sociais, ele foi um dos assuntos mais comentados. Como assim? Natanzinho saiu do armário? Tiraram ele do armário? Gil do Vigor chegou a dizer que qualquer coisa, ele estava ali presente. Depois, a assessoria do Natanzinho desmentiu. Disse que ele é hétero. Vamos lá que a gente segue a nossa lista e chegamos a ninguém menos que... Bela Hansen. Ela que é protagonista da série The Last of Us, Bela revelou ser gênero fluido em entrevista. Ela afirmou que não se incomoda com pronomes. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser a, pode ser o... Eu sei que se alguém me chamar de ele, será um pouco emocionante. Mas está tudo bem. Bom, ela foi detonada por muita gente que é fã da série e também do jogo, The Last of Us. Mas ela diz que não está nem um pouco incomodada com isso. Que atitude. Rodrigo Simons foi galã da Globo de várias novelas, de malhação, de várias séries. E sempre teve sua vida envolvida em fofocas. Muita gente sempre quis saber se ele namora homem, se ele namora mulher. Pois é, ele namora uma atriz global. Mas recentemente, mesmo namorando com ela, ele resolveu se assumir bissexual nas redes sociais. Ele disse que para ele foi muito libertador. Contou com o apoio da namorada e também com o apoio da família e de muitos amigos. E aí, pode namorar mulher e se assumir bissexual? Pois é, Bruna Grifal, a ex-BBB, também fez isso. Porém, ela nunca ficou com mulheres. Sempre com homens. E se assumiu heteroafetiva. Que é aquela pessoa que se atrai por homem ou por mulher. Porém, só fica lá do lado de um gênero. Para muita gente foi puro marketing. Para outros não. Existem pessoas de todo tipo. E as pessoas são diferentes. Bruna foi sim acolhida pela comunidade LGBTQIA+. E está muito feliz, fazendo muito sucesso na música. Vamos que a gente chega a Leandro Karnal. Um dos homens mais comentados de 2023. Tudo porque assumiu namoro com um cantor 30 anos mais jovem que ele. Leandro Karnal sempre foi muito discreto com relação a sua vida pessoal. E sempre teve entre fãs e seus seguidores muita gente conservadora. Quando resolveu assumir esse namoro, lembro-me que muita gente comentou e serviu de dor de cabeça para o rapaz durante um bom tempo. E acho que até hoje muita gente ainda questiona. Será que é? Será que não é? Ele diz que sim. Marcos Pitombo fez novela na Record, fez novela na Globo, foi galã, foi personagem bíblico e muita gente não sabia que o rapaz na verdade era gay. Ele demorou um bom tempo para resolver sair do armário. Isso só aconteceu em 2023. Antes disso, várias famosas como Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine e outras foram apontadas como supostas namoradas do rapaz. Ele sempre ficou na descrição e em 2023 assumiu namoro com o rapaz, mas já acabou. E aí, faltou alguém nessa lista? Me conta para a gente fazer um vídeo extra. Quem você já sabia antes de 2023? Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.